Solto, solto, solto Moré a Deus, aleluia Sobado, peixe do Senhor, amor de Deus Todos os braços do teu grande amor E de longe ouvimos a boa missão Paixão profunda, vontade e graça Se preparando Um mundo imenso em corrigos E outro poderoso abraçamos Só que pode morrer A vida aos corações Pai, que seu filho, Deus Amém, que o amor dos morrer E nós terá amor e graça Que nos convida A sua presença A sua presença A sua presença A sua presença Só que pode morrer Só que pode morrer A vida aos corações A sua presença 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 A sua presença